Salve, amigos! Muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui de novo com o nosso modo carreira jogador, né? Ontem, tipo, saindo um pouco do modo carreira jogador, falando de Champions League, que jogo foi esse do Real Madrid e Liverpool, né, gente? O Real Madrid é surreal na Champions League. Tipo assim, os caras não se abalam. Parecia que o jogo ia ser uma goleada pro Liverpool, e do nada se tornou uma goleada pro Real Madrid, com o Vini Júnior destruindo, né? Inclusive, uma crítica, né? Porque o Vini Júnior não entrou na seleção aí dos melhores da FIFA. Como não? Simplesmente um dos melhores do mundo atualmente, mas enfim, né? Vini Júnior voando demais. E vamos ver se a gente consegue uma inspiração aqui com o Vini Júnior pra tentar largar bem na nossa quartas de finais da Champions, porque a gente vai pegar o Manchester United. E a gente tem outra novidade aqui, gente. É o seguinte, nos últimos episódios a gente fez algumas mudanças. A gente aplicou sliders pro jogo ficar um pouco diferente, mas difícil, porque a CPU tava demais, fácil demais. E a gente também aumentou o overall do nosso jogador. Saímos de 92, fomos para 97. E agora que vem outra parada. A EA atualizou o jogo. Então, o FIFA foi atualizado, tá? Vai ser a primeira vez que eu jogo com ele. Atualizado. Eu não sei se teve mudanças na gameplay, se a CPU vai se comportar diferente ou não, tá? Mas coincidiu que a gente mudou os sliders e agora a EA atualizou o jogo. Então, talvez os sliders que a gente aplicou aqui não servem pra mais nada. Vamos ver como é que vai estar o jogo, beleza? E pra primeiro jogo aqui, mano, a gente tem campeonato francês contra o Montepelier. A gente já é campeão, francêsão. E eu vejo comentários da galera falando o seguinte, Lucas, talvez seja a hora de você ir pra Premier League, né? Vamos pensar, tá? Vamos pensar na próxima temporada como é que vai ser, mas talvez seja realmente uma saída. Talvez sejam aí os últimos momentos de PSG, tá? Vai comentando o que a gente deve fazer. E tá rolando. Rolando, segue. Já deixando o like e se inscrevendo no canal, rapaziada, caso você não tenha feito isso ainda. Ó, já tô passando pelo meio, Leão. Ele deixa, ele se apresenta. Boa escapadinha aqui. Tentei o Leão de novo, veio ali a marcação bem. Vou tentar jogar pelo lado aqui, ó. Escapamos no primeiro. É o zagueirão que tá com a setinha pra cima. Já largamos na frente dele. Tem a chance. Vai bater no cantinho. Pegou o goleiro. Foi bem demais o goleirão. Bati no cantinho, mas o goleiro tava atento. Escanteio pro PSG. Vem bola no primeiro pau. A cabeçada do zagueirão. Escanteio de novo. Vamos lá. Vou tentar aqui. Vai sobrar o chute do assenso. Pressão do PSG. O juiz é uma falta, mano. Foi nada, tá? Foi nada. Não sei de onde que esse juiz viu essa falta aí, não, pô. Boa. Vai passar o assenso. Largamos bem no assenso. Ele tem a chance. Adiantou demais. Dividiu com o goleiro. Caramba, assenso. Faz o gol, pô. Boa. Deu uma giradinha. Alá, Anthony. Já vamos largar a bola aqui na ponta. Eu esqueci que meu passe foi completamente nerfado, né? Pra eu ficar com 97 de over, eu tive que fazer toda a minha árvore de habilidades. E aí, gente, o passe foi muito nerfado. Tipo assim, eu não tenho quase mais habilidades em passe ali. Boa. Boa. Soltou aqui o De Jong. O De Jong não, né? O assenso soltou no fogo. É, rapaziada. Primeiro tempo aí foi o seguinte. A gente até um pouco melhor. Duas grandes chances, mas não marcamos o Montepelier bem ali na defesa. Vamos lá. Tentou. Opa, escapamos bem. Escapamos bem. Tentar o chute. Pegou bem demais o goleiro, mas bem demais. A gente já procurando espaço de novo. No que ele... O que ele vai aprontar? Tentou um passe meio complicado ali, né? Cara, o Montepelier tá fechadinho, tá difícil. Ó lá, ó. Ó. Nova posição. O treinador adora me botar pra lateral esquerdo, mano. Acho isso muito chato, velho. É sempre quando a gente tá empatando ou perdendo no segundo tempo, o treinador vai lá e manda eu pra lateral. Olha o ataque, pode vir perigo. O cara arrancou no meio de dois, três. Conseguiu o Madrid, o nome do cara. Boa. Aí. Boa. Aí, vamos. Vamos carregar. Bola na frente. Boa bola. O que o Leão vai aprontar? Tchou a menina. Soltou no pé do pai. Tô até cansado, mas fui pra cima. Vamos lá. Traz pro meio. Driblou o goleiro, sobrou o Leão. Tira, caramba, mano. Já tinha driblado o goleiro, velho. Pô, olhando bem melhor aqui. Acho que foi pênalti, tá? Se liga. Eu fingo que vou chutar e tiro de lado. O zagueirão até rouba a bola. Mas olha o goleirão agora, mano. Como vem? Ele me atropelou, tá? Ó. Que isso. O treinador vai me tirar, mano. Isso é raro acontecer, mas acontece. A gente não fez uma boa partida substituída. Vou falar bem a real pra vocês. Tava jogando de lateral também, né? Então até que tá bom. Vai, sai do jogo. E terminou empatando. Pelo menos não perdemos nossa invencibilidade no francês. Mas o que me preocupa é isso aqui, gente, ó. Eu tô a 10 gols do nosso recorde, do nosso objetivo principal na temporada. Chegar a 100 gols, velho. E olha, outra coisa, né? A gente tá com mais 4 de classificação geral dinâmica. Então a gente tem 97 mais 4. A gente tá com 101 de over. Essa é a mais pura verdade. Tá 101 de overall. E a gente tá com 90 gols. Faltam exatamente 10 golzinhos pra gente chegar a 100. Só que tem que ficar esperto. Porque a gente tá chegando no final da temporada também. Não dá pra dar mole. Então, por exemplo, se a gente olhar o calendário aqui, ó. A gente só tem poucos jogos. Não é muita coisa não, gente, ó. 4 aqui, mas esse daqui, se a gente conseguir chegar na eventual semifinal e final da Champions, daí seriam mais 3 jogos a mais. Tem que ficar esperto. Tem que marcar gols aí, senão eu não vou conseguir meu objetivo. A gente tem mais campeonato francês, é isso? Mais campeonato francês. Continuamos aqui, 100 derrotas, 29 vitórias, 3 empates e 90 pontos. Detalhe, né? O time tem 90 pontos e eu tenho 90 gols marcados na temporada. Gigante. Gigante. Vamos lá pra mais um jogo. E a bola tá rolando já. Escapamos aqui no meio de dois. Quero marcar, mano. Tô seco. Não fizemos gol hoje ainda. Aí a senso voa. Tem aqui no meio. Que devolução. Leão perdeu. Eu não fui fominha, né? Porque o Leão tava de frente, cara. Mas a gente começou bem pra caramba. Bola lá no meio e na mão do goleiro. O time já vem tocando bem a bola de novo. Aí, ó. Passei bem. Adiantei, vai chegar o zagueiro. Opa, drible da vaca. Segura. Ai, eu apertei, botão errado. Uma avalhada minha aqui no controle, mano. Escorregou meu dedo da alavanca e foi no... E foi no outro botão aqui. Bora. Já soltei no Leão. Leão segura. Tentou de fora da área. Bônus de novo. Bola no meio da área. Vamos tentar a cabeçada. Tirou o zagueiro. Ai. Pedaladinha. Devolvindo o Leão. O Leão segura. Ascenso e tocou no De Jong. É bola na rede. Gol do PSG. De Jong marca. Bonito o passe. O time trabalhou bem a bola e o De Jong aparecendo. Depois que mexeram os sliders dos volantes, melhoraram muito. Eles eram meio que inúteis. Tipo, não estou falando exclusivamente do De Jong do Chouameni. Mas, cara, eles não marcavam e atacavam um pouco, né? Parecia que eram jogadores que não existiam dentro da tática. Mas não estou falando exclusivamente desses jogadores. E os outros times que a gente jogou também. Que isso? Quase que o De Jong fez, né? Acho que é uma falha que a Yei tem que corrigir no jogo, mano. Fazer os volantes serem mais presentes no jogo, sabe? Cabeçada passa perto. Principalmente na defesa, mano. Defesa. Parece que os volantes não fazem nada. Aí, boa bola. Vamos lá. PSG está vindo na pressão. Pedaladinha, escapou. Bolão para o Asensio. Lá vem ele. Soltou para a gente. Vai, o Lucas bateu prensado. Escanteio. PSG pressionando muito. E a gente atrás do nosso gol. Vem a bola na gente. Tira o zagueiro ali, o jogador. Não sei se é zagueiro. Roubei, hein? Devolveu. Briguei. Deu ruim. Os caras tocando. Van Dijk. Ficou olhando o chute do Naruma. Boa bola. Escapou bem no primeiro. Está vindo mais um. A gente vai ganhando na velocidade. Se manda. Ajeitou. Bateu. Gol. Agora é contagem regressiva. Faltam nove gols para o centésimo na temporada. É isso. Balançar a rede do jeito que a gente gosta, né? A gente foi meio que driblando, levando a bola. Ganhando a velocidade. E aí depois, ó. Traz com a esquerda e com a direita ele tira do goleiro. Pode sair mais, hein? O Asensio demorou para passar, mano. Já cortou para dentro. Agora foi desarmado. O Robô Tio Ameni. Asensio. Que bolão. Lá vem o Lucas de esquerda. Eu quis bater de primeiro. Tinha que ter que levar, mano. Podia ter levado essa bola aí. Opa, opa. Mbappé recuperou. Boa bola, Mbappé. Agora vamos. Lá vai ele. Lá vai ele. Traz. Para ele marcar. Gol. 3x0 para o PSG sem ser cominha. Ainda soltou um alô mãe o Rafael Leão, velho. Alô mãe. Fizemos mais uma assistência. E não gol, né? Cortou ali. Vai, mano. Que presente para o Leão, né? Mas eu não posso reclamar muito. Nem falar muito. Porque o Leão tem mais de 30. Acho que assistência na temporada. Ou 30 assistências cravadas. Tipo, ele me deu muito gol. O que é isso? Vamos de tabela. Mbappé. Soltou muito forte, Mbappé. Boa, 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 boa. Escapamos bem. De novo na velocidade como a gente gosta. Tem o Mbappé lá, hein? Mas está impedido, Mbappé. Está impedido, Mbappé. Saiu bem, goleiro. Saiu bem. Escapamos. Linda a bola. Tocou para quem? Tocou para quem? Eu acho que eu pedi. Mas não era a minha intenção, não. Foi tipo costume. Já apertei o botão, velho. Ai, que perigo. Tem a chance do Naruma. Quando a gente precisa, ele está lá, velho. Sobrou para a gente. Já dominei botando na frente. Escapamos do primeiro. Escapa do segundo. Muita velocidade. Olha o golaço saindo. Olha o golaço saindo. Bateu. Gol. O gol característico dele. Uma arrancada fenomenal. Como vocês gostam, ninguém para o homem. Mano, ele veio lá de trás. A gente pegou essa bola lá. No escanteio. A gente recuperou a bola no escanteio. Correu. 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 Foi levando. Driblou. E aí não perde o gol. Faltam oito gols para o centésimo. Vai contando. E a vitória veio, hein? Veio forte. Essas notícias aqui são até engraçadas. PSG dispara na liderança. PSG vence novamente. Pô, a gente é campeão do torneio da Liga. E aqui, Lucas levando a Liga 1 chuteira de ouro. Então estamos ganhando. Temos 59 gols. E a nossa vantagem aí é absurda, né, manos? E faltam oito gols para o centésimo. É isso. Oito gols para o centésimo. Comprar um presente para o Navas. É isso mesmo. Vocês estão vendo aqui. Mas ainda não abriu, tá? Ah, tem uma coisa interessante aqui, velho. Olha só. Solicitar um aumento de salário. Nossa, faz tempo que a gente não ganhou um aumento de salário, né? Então vamos pedir aqui. Agora o nosso salário aumentou. Aumentou bom. Eu acho que era 200 e pouco, hein? Foi para 320 agora. A gente merecia esse aumento aí. E olha, gente, mais um jogo pelo campeonato francês. Dessa vez contra o Nice, que tem 53 pontos. Só que a gente tem um problema aqui, um probleminha. A gente pega o Nice. Dois dias depois tem Champions League em casa contra o Manchester. Então, assim, a tendência é eu jogar só o primeiro tempo, como eu fiz no vídeo passado, tá? Eu acho que eu vou me poupar aí. Porque, mano, Champions League, o bicho pega, né? Daqui a gente já é campeão do torneio. Então, muito provavelmente, a gente vai fazer isso. E vamos embora, hein? Começou. Pelota rolando. Está chovendo. Ou choveu, né? O gramado está molhado. Olha o Coutinho. Que bola do Coutinho aqui na ponta. Chega junto. O cara conseguiu tocar atrás. Aí não, né, filhão? Escapo dele. Boa jogada. Vamos ver se a gente consegue um contra-ataque. Já sai jogando. Escapamos do primeiro. Pedalou. Foi bem o Denayer agora. Vão chegando. Filipe e Coutinho. Ai, caramba. Estão olhando os caras jogarem. Vai. Isso. Deixei chutar não, pô. Se mete na frente. Dá um jeito ali. Passa errado. Nem pedi a bola. Pressão deles. Carrasco carregando. Toca no meio. Meu Deus do céu. Boa, tio Amini. Olha o passo errado do Asensio. Escapamos do Denayer, hein? Vai chegar outro aqui. A gente consegue ganhar também. Vamos lá. Ai, não. Por que eu não chutei? Os caras estão jogando muita bola. Mandai que foi bem. Passei errado. Barak. Libra para um lado. Vai para o outro. Marquinhos. Que partida deles. Do Nisse, mano. Estão jogando muita bola. Muita bola mesmo. Bergwiz. Tocou na frente. Barak. Chutou. Golaço. Golaço dos caras. Estão jogando muita bola. O PSG não consegue sair da defesa. Chutou bem. Chutou no chão. Sem chance ali para o Donnarumma. Chutou rasteiro. Se liga. Sai do Marquinhos. Abriu um espacinho. Achou. Bateu. Gol. Olha, eu falei para vocês que vou jogar meio tempo, mas não vou não, mano. Vou me jogar mais porque eu não quero perder esse jogo, não. Vamos lá. Vamos lá. Vai vir a marcação. Já estou com o Asensio. Ai, o Asensio está errando tudo, mano. O Asensio está errando tudo. Boa. O time vai tentando. Abriu um espacinho. Escapamos. Não deu para ir para o gol. Sai da frente. Nossa, mas atrapalhou demais o Muquiele, mano. Mas demais. Olha o alto olho do gol. Vai deixar o cara chutar, gente? Já tocou atrás. Consegui. Consegui. Nossa, mas tive uma leitura de jogo. Agora é excelente. Leão, se posiciona que a bola vai para ti, cara. Ai, mano. Passei errado, velho. Porra, roubamos. Soltou aqui. Não vai dar para levar para o gol, não. Tabelinha com o Mbappé. Boa. Linda jogada. Bota na frente. Está dando tudo errado esse jogo. Impressionante. Está dando tudo errado. A tabela saiu linda, mas o domínio foi ruim, pô. PSG vai tentando melhorar. Olha lá, ó. Isso. Boa bola. Não. Mais um erro do ataque. Ah, não, treinador. Não me tira, pô. Está de sacanagem com a minha cara, mano. A gente estava tentando, né? Mas o time está mal mesmo. Pior que agora o risco é a gente perder a nossa primeira partida na temporada, velho. Na temporada não. Mas acho que na temporada, tá? Empata. Vai, empata. Putz. 3x2. Eles fizeram mais um. Depois o Mbappé diminuiu. 2x1. O Barak fez mais um. Ficou 3x1. E o Leão diminuiu de novo. 3x2. Caramba, mano. Isso acabou com a gente, velho. Espero que o time não jogue com essa preguiça aí contra o Manchester. Senão a gente está lascado. E aqui que eu falo para vocês, ó. Manchou a nossa conquista. Caramba, mano. Uma derrotinha agora, velho. Estava tão lindo ali, velho. Estava, tipo, cravadinho, sem derrotas. Agora a gente tem uma derrota. Tudo bem, tudo bem. Faz parte. E o Nisse jogou um bom futebol. Por isso que eu falei para vocês. Depois a gente botou o Sliders agora com a atualização do FIFA também. Eu não sei se mexeu em alguma coisa em gameplay, a atualização do FIFA. Mas com o Sliders, sim. A gente teve a diferença. Está mais difícil. Eu acho que está mais legal, né? Vamos comentando aí o que vocês estão achando. Nossa, olha só. Solicite um aumento de salário. Mas você tem que ter overall 99. Ou seja, tem como ficar com 99 de overall? Chocado. Chocado, mano. Chocado mesmo. Vamos atrás disso depois, hein? Tentar ficar com 99 de overall. Então é isso. Agora focar na Champions League, PSG e Manchester. Vamos decidir o jogo lá na Inglaterra. E City e Inter, do outro lado. O Lucas é um artilheiro isolado da Champions com 25 gols. Porém, o Martínez tem 10. E é o terceiro colocado só atrás do Haaland do City. Então eles têm o Martínez que está fazendo uma boa Champions League. Esse é o time, se liga. E como é um jogo daqueles, eu vou aumentar o tempo aqui para a gente ter mais tempo de partida. 5 minutos. E boa sorte para a PSG. O Manchester que vem com o Castles no gol. Gavardial e Bastoni. Boa dupla de zaga. Mindy na lateral esquerda e Hakimi. Nossa senhora. Então o Hakimi que a gente perdeu na temporada passada veio para o Manchester. Acabamos de descobrir. Pedri Zieninski, Anthony Silva. Deve ser Bernardo Silva. Sancho e Martínez. Eles estão com o timaço. Timaço mesmo aí do Manchester. Vamos lá. Bola rolando. Champions League. Que o nosso time faça um jogo melhor que o jogo passado pelo Equiparado Francês. Já vamos para cima. Já vamos levando. Conseguiu escapar aqui. Sai do Mindy. Vai chegando atrás. Olha só a batida. Perdeu. Aí vai, vai. Pressão, pressão, pressão. Roubamos. Lucas toca. Mbappé perdeu. Mbappé está titular, né, manos? O Leão perdeu a vaga. Que isso. Que início do PSG. Escanteio. Mbappé perdeu do Sancho. Pode vir o cruzamento. Primeiro pau. Bem, goleiro. Boa, 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 boa. Ai, Mbappé roubasse o chute, Castles. PSG está bem na partida. Não está com aquela preguiça, não. Escanteio. Cruzamento. Vamos brigar por essa bola. Quem vem lá atrás está com a gente. Não deu para drible aqui com o Mindy, não. Mas a gente ficou com a bola ainda. O cara veio, te deixa ele para trás. Pedaladinha. Escapa. Cruzamento. Ascensio. Vai, Mbappé. Briga aí, Mbappé. Caramba, mano. Que jogo. Tem marcação. Escapamos do primeiro. Tem aqui no meio. O PSG procura o espaço. Chouameni. Segura. Perdeu, Chouameni. Que recuperação do De Jong. O time continua na pressão. A gente vai jogando muito. Mbappé. Toca. Boa bola. Lá vem. Muki. Ele bateu. Pegou. Castles. Rapaz, 18 minutos de jogo. E o PSG amassando o Manchester. Ascensio foi rapidinho para continuar na pressão. Bola lá atrás. Cabeçado no meio da área. Tira a zaga. Impressionante, gente. Impressionante a pressão. Ai, Marquinhos tocou mal. O Manchester começa a se soltar. Lá vem com o Sancho. Tentou uma fintinha ali e perdeu, né? Perdeu. Joguei no Mbappé. Mbappé tocou atrás. De Jong. A bola chega comigo. Uma jogadinha individual. Fazer esse... Tentei abrir lá, mas aí, mano. Nossa Senhora. O passo foi horrível. Ascensio. Vai vir a marcação aqui. Coladinha. A gente consegue girar bem. Sai do Mbappé. De linda jogada. Vai para a linha de fundo. Tem um Mbappé no meio. Foi no De Jong. Gol. Gol. No PSG. Rapaz do céu. O jogadaça do time. Camisa 10, né? Foi, mano. A gente conseguiu escapar ali bonito do Mendy. Eu ia tocar no Mbappé, tá? Olha o Mbappé como estava livre. Mas aí o De Jong se apresentou melhor ainda. Valeu a pena toda essa pressão. 1x0 para o PSG. Boa bola. Ascenso. Vamos lá. Vamos mandar aqui na velocidade. Conseguimos sair do bastone. Lá vai ele. Vai bater. Bateu. Sobrou. Tirei do gol. Tirei do gol sem querer, mano. Boa. O Marquinhos veio aqui em cima. Ganhou. Bola. Volta para a gente. Tem o Mendy aqui na marcação. Jogou. Vem a tabela. Sai na frente. Bateu. Gol. Do Camisa Leite. Agora faltam sete gols para o centésimo. Vamos para a contagem. Linda a tabelinha ali, ó. Rapaz do céu. E aí a gente acertou um chute forte para atirar do Kestels. De esquerda. E por enquanto só da PSG o Manchester não consegue jogar. Impressionante. Final de primeiro tempo. 2x0. A gente está no caminho bom, mano. Continuar nessa pegada aí que a gente vai fazer um resultado incrível dentro de casa. Boa. Que bolão para o Mbappé. Mbappé tentou levar ali. Não deu. Nossa, mano. Olha como chegou o tio Amelino e o Lautaro. O time está jogando muito. Ascensio toca. A gente tenta escapar. Vai levando. Chegou mais um ali. Olha o Hakimi. Cruzamento. Tira, truída. Tira daí. O Xomini brigou. Ganhou. Mbappé tocou atrás. Linda a bola. Bastoni cortou, velho. Bastoni jogava porque a gente no Real Madrid não jogava? Acho que ele não estava no Real Madrid com a gente. Agora está aqui no Manchester. Ai, ai, ai. Batida. Nossa senhora. Passou perto. Entrou o Leão. Saiu o Ascensio. Então, trio de ataque agora. Leão, Lucas e Mbappé. Já vem o Leão. Boa. Bola no Muki. Ele vai levando. Toca no Leão. Leão. Muki. Ele vai tentar driblar. Mendi. Porra, operação. Saiu mal. Tem que estar lá na frente para o Leão. Boa bola. Mendi acompanhou bem demais. Mendi acompanhou bem demais. Olha que perigo. Antony. Fez a finta, Antony. Vai. Isso. Escapamos do Bastoni aqui. Não deu para escapar do Hakimi. O Manchester agora vem para cima. Olha o Antony de novo chegando. Faz a finta de novo. Muito habilidoso. Tocou mal. Ai, 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 mano. Isso. Mbappé. Arranca, Mbappé. Tocou. Ih. Se manda o camisa 10. Tem o campo inteiro aberto. Lá vai ele. Bateu no cantinho. Gol. Para fazer o terceiro do PSG. Não tem jeito. Chega na Champions. A gente joga muito. Carregou, carregou e toma. E o Manchester estava na pressão, né? O Manchester estava pressionando. A gente conseguiu encaixar o contra-ataque. Adeus. Cuidado. Olha a chance. Donnarumma. Defesaça. Vem pegar a bola aqui. Vai, vai, vai. Isso. Conseguiu segurar ali. Vai na frente. Está vindo. Vai. Se manda. Temos mais uma chance de ouro para fazer mais um. É hat-trick. Gol. Mais um dele. Não tem jeito, rapaziada. O dono da Champions. O cara que brilha na Champions. Mais um hat-trick. E faltam cinco gols para o centésimo, se eu não me engano. Mano, batemos bem, hein? Bastante tentou pegar a gente. Não tem jeito. Veio perseguindo, velho. E a batida ali, ó. Só para atirar do goleiro. Pô, bola aí, ó. Só para irritar o Anthony. Do bizinho dele. Já saímos da marcação. Se manda. Vai levando na velocidade. Pedaladinha. Tentei deblar de novo, Gavardial. Não deu. Último ataque. Ih. Ai, mano. Foi bem, Bastoni, hein? Final de partida. Vitória. Impressionante. Na primeira. Partida aí das quartas de finais, velho. E o homem brilhou de novo, tá? O homem segue macetando na Champions. Olhando o calendário aqui, então. A gente vai ter um jogo da Liga. E, ó. Próximo episódio. Definição da Champions League. Provavelmente a gente vai passar de fase. Vamos ver quem a gente vai enfrentar na semifinal. City ou Inter? Dá para dar umas piadinhas para ver como foi o primeiro jogo. 2x1 para o City, tá? Na verdade, é a grande final. Eu estou maluco. Mano, por que eu pensei que a gente estava nas quartas? É a semifinal. Eu falei o episódio inteiro. Acho até ontem que eu fiquei falando isso. A gente está na semifinal. Tá valendo vaga para a final. Nossa, eu estou maluco demais, mano. Então, vamos ver quem a gente vai pegar na final, hein? Mas o City largou na frente. Outra coisa, rapaziada. Faltam só 5 gols para chegar no centésimo. Será que a gente vai conseguir? Estamos correndo contra o tempo agora porque faltam poucas partidas. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Estamos chegando no final de mais uma temporada. Vamos ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai mexer. Vamos mudar de time. O que vai rolar. Vamos ver. Mas vou comentando aí o que vocês querem, tá? Tamo junto e até mais.